Bem-vindos, Edson e Tudos, fãs de jogos! Este é o Bingo de Aleatórios. Estamos na tela de Pazinext. Eu sou o Ogro, analista de esporte. Já chegamos aqui com uma chacina do Pazinext. Pazinext talvez sendo o pai do Ninext, a gente não sabe. Nós estamos em Fortune Skip, que está no modo quarteto, e nós temos um duo, tá? É o Robledo Push e o pai do Ninext do regimento Mamey. Se você não é idoso como a gente, não sabe como o bingo funciona, é só mentir aí na descrição, gerar a sua cartela. E se você faz uma coluna ou uma linha... Nossa, mas os caras são muito ruins também, né? Pelo amor de Deus. Se você faz uma linha ou uma coluna, você ganha o seu bingo. Pode ser uma diagonal também, que ultimamente aí, num dos bingos eu fiz uma diagonal e eu considerei que eu ganhei. Então se você faz uma consideral, você diagoneia. Que... Ei! Ei! Pai do Ninext acaba eliminado. Se você faz uma diagonal, você pode considerar que ganhou também. Eu falei o quê? Diagoneia, né? Beleza. Gui Smith BR tomou uma bala aqui de longe, foi confirmado. É difícil, hein? Modo duo contra quarteto. Provavelmente o nosso duo já foi eliminado, já foi pra vala. E a gente vai acompanhar outra galerinha. É o Death Spread, o Drango Livres, o Matheus Luzi e o Luiz Felipe, o nosso quarteto da galera. Ih, tomou bala aqui. Nossa, mas foi surpreendido pela direita, pela esquerda, na verdade, as costinhas ali. Foi furado de submetralhadora. Já foi de bala o Death Spread. Agora a gente vai carregando outro jogador, né? O modo quad é isso. Tem muito carregamento de outro jogador, mas é bom que a gente pode ter vários pontos de vista, né? Então aqui, ó. A nossa cartela tem usou o self-reverb, ótimo trekking, namorando loot, pegou caixa, anda abaixado, passou na água, morreu com o Q3 na mão. Zé Moitinha, não passa a placa. Esse aqui não passa a placa? Não tem placa, na verdade, né? É o Matheus Luzi, o Drango Livre já morreu. Ele vai em direção ao vagabundinho. Freg com arma meta, já marquei aqui, gloriosamente. Falta temperado, mira com Parkinson. Vamos acompanhar se tem mira com Parkinson. OTS9? Matheus Luzi é um... Ele é um saudoso, né? Matheus Luzi, ele gosta de metas antigos. E ele gosta de usar SMG a 30 metros de distância, a gente acabou de ver. Enquanto isso, Luiz Felipe do lado da casinha. A gente vai passando aqui os integrantes do quad, do squadzinho. Agora o Death Spread, agora o Django Livre. Django Livre tá lá nas barraquinhas. Tá enfrentando vagabundinho. Tinha um vagabundinho por aqui. Tinha um vagabundinho por aqui. Aparentemente, tá de boa. Tá de arma guerra com 72 balas, ó. Mudou pro fuzil. Marcou. Esse é o famoso team player. Demorou uma hora pra atirar? Demorou. Mas ele deu zoom. Marcou pro time, né? Tem que ter a confiança. Tem que falar assim, galera, 2, 3 mil aqui pra gente ter certeza que matou o cara. E aí não deu nada, né? Mas ele vai pra cima. Django Livre. A gente acompanha também aqui o Luiz Felipe, que é quem tá trocando, ó. Finalmente tomou bala. Vês gols, tiros, né? Vês gols, tiros. Mas não era... Foi mira com o Parkinson? Foi mira com o Parkinson, vai. Foi mira com o Parkinson. Foi... Foi... Né? Faltou a mirazinha aí. O Matheus Luzzi tá aqui completamente namorando o Luth. Namorando o Luth. Já marquei. Glorioso. O que vocês têm aí na cartela de vocês? Escreve aí nos comentários qual que é o quadradinho mais difícil que vocês pegaram. O meu, sem dúvida, é finalização. E tem uma que é difícil também, que é foi o vencedor. Porque do jeito que vocês falam que eu... Vocês falam que eu zico, né? O que é uma grande mentira, mas quando tem essa bolinha do foi um vencedor, é difícil de eu marcar. Matheus Luzzi está de SESC, 56 a Max e OTS 9. Né? Pode voltar aí no tempo. O cara que voltou no tempo é o exterminador do futuro, literalmente, né? Luiz Felipe tem Colin Cards e emblema de cachorrinho. Ele gosta. Luiz Felipe tomou bala. O Django Livre também tomou bala por aqui. Nosso squad foi surpreendido, hein? Nosso squad foi surpreendido pelo José Picadura. José Picadura foi quem surpreendeu. Só ficou um vivo ali. É o Matheus Luzzi. Aí já está voltando, né? É difícil a gente alternar muito de squad nesse comecinho. Olha o Matheus Luzzi. Vesgou completamente. Com a sua OTS 9. Galera me perguntando, o OTS 9 ainda está viável? Não. Ela tomou um Nefzinho, né? O TTK dela está muito maior do que de todas as outras armas. Vale lembrar que Time to Kill, né? O tempo para matar, quanto menor, melhor. Então está grande o tempo para matar da OTS 9 comparado com outras SMGs. Embora seja uma SMG que, né? Como ela é do Cold War, se eu não me engano. O Ripfire dela funciona. Os outros. Ripfire do Vanguard. Meu Deus. Mais uma vez, tiroteio. O Death Spread morre sozinho. Matheus Luzzi corre da briga. Matheus Luzzi, ao invés de ajudar os seus parceiros, fica correndo por ali. Death Spread eliminado. Vamos, Activision. Esse negócio de gerar as câmeras e demorar tanto assim, brother, é inacreditável. Inacreditável. Bom, 8 segundos. Se for eliminado agora, acaba o sonho, hein? Matheus Luzzi. Toma bala. 3 segundos. Se for eliminado agora, tudo acabou. O Death Spread voltou. Death Spread voltou, porém o tempo de renascimento já está em 40 segundos. Esse squad aqui não tem muito futuro, hein? Estou vendo. Boa. Calei minha boca. Foi o Paula Tejando Fio. Paula Tejando Fio. Matheus Luzzi acabou derrubando o Paula Tejando. Vem passando o Revive. Opa, usou o CF Revive. Eliminado. Falou, valeu. Falou, valeu. Ah, eu tenho aqui o quadradinho de foi o vencedor. Não pode ser, velho. Não pode ser. Pegou o loadout na caixa, rolou também, né? E agora nós temos o japonês também. Ah, aqui é o Lissugavara. O nome do japonês. Temos o Netose. Temos o Good e o Apolo. O Apolo mais 18. Ah, um campeã do farol. Um campeã do farol até o sol se pôr. Velho, todo jogo de Fortune Skip. Tem o Camper do farol. Vamos observar essa maravilha. Saiu o Camper do farol. Saiu o Camper do farol apertado pelo gás. Já tomou bala, já vai ser eliminado. Vou ficar nessa tela porque se matar aqui o Camper, eu marco matou o Camper. Vem o sprayzinho. Sprayzinho conectou. Qual arma que era aquela? Arminha que é isso? Ah, a AK-47, Codewa. Beleza. Deu uma impressão por um minuto de ser aquela... A N-94. Desceu do farol. Vai tomando bala. Mais uma vez. É o Netose. Netose rotaciona pela esquerda. Tenta abrir visualização aqui. Não tem alça de mira. Pela direita, mais uma vez marcado. Tomou bala. Mais uma vez tomando bala. Mais uma vez tomando bala. Usando arma guerra de 72 balas, hein? É uma boa arma em termos de TTK, mas ela fica bem pesada. Fica bem tipo a Type 100. Fica boa, porém pesada. Ela é boa, porém pesada. Ela é boa, porém pesada. Ah, belo utilitário. Belo utilitário. Eu preciso colocar aqui nas... Eu preciso colocar nos quadradinhos aqui. Isolou uma granada. Que porra foi essa? Olha o trekkingzinho. Vesgô de leve aqui. É, faltou. Eu vou marcar do camper. Vou marcar. Foi cagão. Porque, pô, camper de farol é cagão. Não tem jeito. São três equipes que ainda restam, hein? Três equipes que estão completas. Na verdade, não. São três equipes, oito jogadores. Não estão completos, né? Torres consegue uma baixa por aqui. Passa a placa. Aqui por baixo no bunker. Tem ainda o jammer. O sabotador de radar. Passa pela esquerda. Consegue um sprayzinho. Coloca a máscara. A máscara não atrapalha mais no hipfire. Graças a Deus. Essa máscara está só evoluindo. Já tem quatro, cinco temporadas que a máscara está evoluindo. O Apolo morreu. Tá aqui três contra um, hein? Agora é vitória. Eu vou marcar finalmente o quadradinho do foi o vencedor. Eu vou marcar finalmente o quadradinho do foi o vencedor. Temperado. Tem em dois jogadores. Marquei arma da Hello Kitty porque essa é muito coloridinha. Eu tenho uma diagonal. Mais uma vez eu acertei o bingo. Coisa interessante, impressionante. Olha o God tomando bala por aqui. Tá em cima da igreja. O vagabundinho tá em cima da igreja. Nós temos um sonho. Nós temos um sonho. Vitória! 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 O japonês Lissugavara foi lá. Deu uma boa rasgada no rapaz da Bença. Do regimento Bença. Que estava se escondendo no topo da igreja. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Veja diga. Quem? Deu uma boa rasgada no topo da igreja. Topo da igreja. E aí Quem já tá ficando com a igreja? Um momento a gente teve toda essa,